Equivocidade Vou me equivocando por aí Por entre os equivocos eu vi Você se equivocando para mim É um equivoco total Vamos todos se equivocar Pois se me equivoco Eu me sinto bem O equivoco é o meu último dos bens Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Equivocidade é aqui Vou me equivocando por aí Por entre os equivocos eu vi Você se equivocando para mim É um equivoco total É um equivoco total Eu me sinto bem Eu me sinto bem O equivoco é o meu último dos bens Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me sinto bem 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 Eu me sinto bem